O prazo para que as pessoas possam estar se filiando aos partidos para as eleições de 2016 está se encerrando. E para falar melhor sobre esse assunto, nós viemos até o cartório eleitoral e vamos conversar com o Antônio Batista, ele que é técnico judiciário, que fala para a gente sobre esse final do prazo, já para que as pessoas façam essa filiação. Boa tarde. É, Jean, exatamente. O prazo está se encerrando. A lei exige que a pessoa esteja filiada ao partido político no mínimo seis meses antes do dia da eleição para que ela atenda a um dos requisitos, que é a filiação partidária para concorrer a um cargo político nas eleições de 2016. Então a gente solicita para aquelas pessoas que interessam se candidatar, procurem o diretório municipal do partido político para solicitar informações ao presidente desse partido político para fazer a sua filiação o mais rápido possível, pois o prazo final é o dia 2 de abril. Então a gente solicita mais uma vez que as pessoas procurem os partidos políticos. A justiça eleitoral não faz, não insere no sistema as filiações partidárias. Por exemplo, se você chegar aqui e pedir para eu inserir em um partido tal a sua filiação partidária, nós não fazemos. É apenas o presidente do partido, a sigla partidária municipal que faz essa inserção no sistema. Futuramente, seguindo o cronograma estipulado pela Corregedoria Geral Eleitoral, esse partido político que recebeu esse pedido de filiação partidária irá apenas emitir a lista para a justiça eleitoral. A justiça eleitoral irá processar para verificar alguma duplicidade de filiação e processando essa lista de filiado daquele partido político irá publicar como uma lista oficial para atender todas as exigências legais. Agora é importante lembrar essas pessoas que vão fazer essa filiação que prestem muita atenção em questão de documentação para não ter problemas futuros. Isso, e principalmente com relação à duplicidade, porque temos exemplos de pessoas se filiando a dois partidos no mesmo dia. Então, isso não pode acontecer. A pessoa, antes de se filiar, consulta na internet se tem alguma filiação anterior. Se pretender sair desse partido anterior, peça ao presidente do partido e informe ao juiz eleitoral essa desvinculação desse partido anterior e futuramente, só futuramente, fazer a sua inscrição, sua filiação perante uma outra sigla partidária que melhor represente.